Com uma grande carreata no último sábado com saída do trevo de Calma do Rio Claro, a SIC abriu a campanha de Natal 2015. Uma forma de unir toda a classe de associados para fortalecer o comércio da cidade. E para comemorar essa parceria, em janeiro de 2016, pretende sortear duas motos zero quilômetro. A SIC, a Associação Comercial de Calma do Rio Claro, promove essa carreata nesse sábado para incentivar o comerciante de Calma do Rio Claro e premiar, se Deus quiser, em janeiro, com duas motos esse mês, Adriano? É, isso aí. A promoção que a gente está lançando vai ser duas motos zero quilômetro para janeiro que a gente vai sortear. Como é que será essa promoção, essa parceria com os comerciantes? Então, a gente vai estar lançando ela essa semana agora. A gente vai atender o pequeno, o médio e as grandes empresas. É só entrar em contato com a associação e comprar as promoções lá. Será definido os valores na questão dos cupons, nas lojas? É, os valores já estão definidos já. Mas é jogar a campanha no ar para a população e para os comerciantes. Então, é só procurar a associação lá e já participar da campanha. Bons prêmios, né, Adriano? Com certeza, né? Quem não quer ganhar uma moto, né? Muito bom. E essa parceria com a população, comunidade, com o comércio e essa parceria com a SIC muito importante para vocês e fortalece também o comércio carmelitano? É, o objetivo nosso é esse, né? Fortalecer o comércio. E, querendo ou não, duas motos, eu acho que todo mundo quer ganhar uma moto. Eu tenho experiência, quando eu tinha um mototáxi lá, o povo exigia o cupom da moto e queria participar de qualquer maneira. Então, os dois prêmios estão aí. E deixar, pedir para o pessoal mesmo, para a população, quem for consumir nos comércios, exigiu o cupom, né? Que isso é interessante também. Às vezes vai lá e compra e não... E, às vezes, o comércio deixa de... esquece de dar o cupom. Então, pedir para a população também cobrar o cupom da Associação Comercial para ganhar aí as motos. Adriano, vale citar também o comerciante, o comércio que foi associado, não é mais associado. A oportunidade agora de participar de uma mega promoção como essa? Isso. Trazer, quem não tiver associado, procura associação lá, associe e vão participar junto com nós aí, para a gente fazer a diferença aí no comércio do Câmara do Rio Claro. A SIC quer que você comece o ano bem. Por isso, estará sorteando duas motos zero quilômetro. Isso mesmo! Duas motos zero quilômetro. Cumpre nos pontos participantes e concorra. E você, comerciante, não pode ficar de fora dessa. Participe!